Bom dia! Pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, então, a mais esse encontro. Temos nesta manhã, no nosso encontro da Abraflip. Meu nome é Thales, eu estarei como um host nessa sessão com vocês. Auxiliar da professora Maria Betânia. Qualquer dúvida ou necessidade, vocês podem mandar mensagem no chat e vocês podem ativar na parte interior da toda de vocês. Quando a gravação já está ocorrendo, então, convidam todos a ativar a nossa câmera para que a gente possa ter uma maior interação. A sessão da nossa sala tem duração aproximada de duas horas. E os trabalhos, então, submetidos por estudantes de pós-graduação, mestres, tem duração de 20 minutos com quatro apresentações cada. O tempo restante não pode ser utilizado para discussões. Caso não tenha alguma falha da internet, alguma apresentação de alguém, podem me comunicar através do chat. Passo a palavra para a professora Maria Betânia. Bom dia, professora, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Desejo a todos uma outra apresentação e qualquer coisa exista por aqui. Fica à vontade, professora. Bom dia a todos. Temos três meninas. E o Thales, bom dia a todas. E ao Thales, mais uma vez. Como o Thales falou, meu nome é Maria Betânia. E é um prazer estar aqui participando com vocês nesse momento tão importante e de grandes pesquisas da Abraplip. E nossa mesa de hoje, nós vamos contar com a presença de quatro apresentações. E vamos fazer essa apresentação em ordem alfabética, conforme está aqui, quando eu recebi esse trabalho. e vocês fiquem à vontade, se forem apresentar slides. A dinâmica da apresentação será... Nós vamos ouvir todas, todos os trabalhos. E no final, nós faremos as considerações, os questionamentos das pessoas que se fizerem presentes. Certo? Então, vou chamar nesse momento Cristine Oliveira, com o trabalho Resistência Feminina, nas poéticas de Adília Lopes e Angélica Freitas. Bom dia, Cristine. Muito bom dia. Todos me ouvem bem? Sim? Obrigada. Sim. Obrigada. Então, como a professora falou, o meu nome é Cristine Oliveira. Eu sou doutoranda em estudos literários pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal Feminense, sob a orientação da professora doutora Tatiana Pequeno, nos estudos de gênero e sexualidade. E neste trabalho, estou propondo uma leitura das poetas Adília Lopes e Angélica Freitas. Esse trabalho é um trabalho que eu pretendo levar para a minha tese e fazer como um alargamento da minha pesquisa de dissertação intitulada Jogos do Feminino e Adília Lopes, que defendi no dia 12 de fevereiro deste ano. Portanto, é um trabalho ainda muito incipiente. Bom, podemos pensar a escrita como performance, um lugar de representação da realidade, do pessoal, do cotidiano e, sobretudo, daquilo que é da ordem do desejo. Compreender a escrita literária como um ato performático pressupõe a sua concepção para além do signo. É também entender a literatura como presença e não apenas produtora de sentidos. E perceber que, no texto, o autor vai além de transportar experiências para a ficção, o que engloba uma atitude política no sentido em que há um convite implícito para que o leitor participe com as suas próprias performances. A performance, como uma tendência em ascensão nas artes, vem favorecendo para colocar em pauta questões identitárias e indispensáveis para o debate social e político. Por esse prisma, a escrita da portuguesa Adília Lopes e da brasileira Angélica Freitas parece representar um lugar de dramatização do feminino em que a sua diversidade é evidenciada, localizada e problematizada, partindo-se da intimidade do deslocamento operado por uma forma que presentifica o corpo. O sentido de deslocamento aqui é tomado de Roland Barthes, para quem, cito, a estrutura é levada a deslocar-se, em citação. O que pode, pois, cito, querer dizer transportar-se para onde não se é esperado, ou ainda, e mais radicalmente, abjurar o que se escreveu, mas não porçosamente o que se pensou, quando o poder gregário o otimiza e se realiza, em citação. Em seus estudos sobre performance, Ouson Thor destaca que, cito, o poético tem de profundo fundamental necessidade para ser percebido em sua qualidade e para gerar seus efeitos de presença ativa de um corpo, de um sujeito em sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir no espaço, no tempo em que ouve, vê, respira, abre-se aos perfumes, ao tato das coisas, em citação. O corpo na literatura de mulheres chama a atenção e guarda uma importância de representação política, como defende Elizabeth Gross, sobretudo se considerarmos o seu apagamento nos textos de autoria feminina. Nessa perspectiva, Helene Sitsou afirma em O Riso da Medusa que existe, de fato, uma escrita bem característica, repressora da mulher, política e tipicamente masculina, na qual a mulher nunca teve seu discurso e que, cito, a escritura é a própria possibilidade de mudança, o espaço de onde pode-se lançar um pensamento subversivo, o movimento percursor de uma transformação nas estruturas sociais e culturais. Funda citação. Os textos de Adília Lopes contestam o espaço discursivo, principalmente quando rompem com a tradição de uma escrita sentimental e elevada que se espera de um texto escrito por mulher e traz poemas que abordam o universo íntimo, não necessariamente biográfico, que dialoga com a tradição e pronunciado por textos híbridos em que a poesia e a prosa sempre cruzam. Nisso consiste a força da literatura de Adília, usando uma expressão de Roland Barthes, sua força propriamente semiótica, consiste em jogar com os signos em vez de destruí-los, em colocá-los numa maquinaria de linguagem cujos breques e travas de segurança arrebentaram, em suma, instituir para quem o texto deve jogar com os signos em vez de destruí-los, a fim de instituir no próprio seio da linguagem servil uma verdadeira heteronima das coisas. O jogo em Adília Lopes reflete a compreensão lúdica da história da mulher e do exercício da arte, no qual a autora deixa marcado seu intuito de desacomodar palavras e sentidos sancionados. Em Op Art, o sujeito poético joga com o leitor quando nega o nome Adília e afirma ser uma personagem de ficção científica. Cito Nasci em Portugal, não me chama Adília, sou uma personagem de ficção científica. Escrevo para me casar. Citação. O que pode levar ao erro de se acreditar que a escritora está se colocando no texto quando, na verdade, está brincando com a curiosidade. Se o jogador está na posição de autor ou se o jogador está na posição de leitor, pouco importa. A possibilidade de convocar o leitor para o jogo sempre percorrendo novos caminhos é o que Adília utiliza para a provocação do pensar a prática poética da linguagem como uma prática lúdica. E isso é o que leva o leitor a experimentar e a forçar as possibilidades da própria linguagem. Quando Adília escreve sobre sua intimidade e seus desejos, sua escrita adquire um caráter performático, seja porque revela informações de uma possível biografia, como pelo caráter crítico, sobre os modelos previstos em termos de texto de autoria feminina. Graciela Ravetti utiliza a expressão narrativa performática para se referir a tipos específicos de textos escritos nos quais certos traços literários compartilham a natureza da performance, recorrendo à acepção desse termo em sentido amplo, no âmbito cênico e no sentido político-social. Para a autora, os aspectos que ambas noções compartilham, tanto no que se refere à teatralização de qualquer signo e à agitação política, implicam a exposição radical de si mesmo, do sujeito enunciador, assim como do local da enunciação, a recuperação de comportamentos renunciados ou recalcados, a exibição de rituais íntimos, a encenação de situações de autobiografia, a representação das identidades como um trabalho de constante restauração, sempre inacabado, entre outros. No poema que segue, do livro Peixe na Água, de 1993, a presença de um cotidiano fragmentado e, portanto, inacabado, compõe a performance. O vinho que bebo contigo à noite, o doce que me deste de manhã, as esplanadas desertas e o rock, andar contigo é tão bom, nunca tive um namorado e quero ter, mas o namorado que não tenho e os filhos que não tenho e que quero ter podem não me acontecer nunca. Incitação. O eu poético usa um tom coloquial para falar de impossível encontro e da sensação diante da possibilidade de uma relação amorosa. Ao trazer a tono mais íntimo, mesmo que seja inventado, o sujeito lírico coloca em movimento uma política do corpo, a partir da qual a mulher se mostra enquanto tal e, nisso, a escrita de lema faz emergir um ritual íntimo e performático. Cabe lembrar, entretanto, que sua escrita atua no limite entre a confissão e o fingimento. Em A Árvore Cortada, de 2006, a poetisa indica a impossibilidade de expressar o íntimo quando diz A poetisa não é uma fingidora, mas a linguagem máscara, máscara. Portanto, apesar de trabalhar poeticamente com materiais possivelmente autobiográficos, que fazem convergir em diversos pontos da obra uma ligação entre a vida e a sua poesia, cito, os meus textos são servidos com a minha vida, ou, cito, a Dina e eu quero coincidir comigo mesma. No entanto, a autora assume que os hipotéticos fatos autobiográficos que anuncia não se verificam. A autora reconhece que a intimidade, por mais que se tente expressá-la pela literatura, sempre escapa. O que fica é a construção. Em Versos Verdes, de 1999, Adília traz para a cena uma situação íntima em que o eu poético fala sobre o corpo feminino e seus projetos. Só depois de ler Bart, é que Camila ficou a saber que o dedo da masturbação é um médio, até aí tinha usado sempre um indicador. Experimentou também o polegar e viu que todo servia. meu menino, seu vizinho, pai de todos, pura bolos, mata piores. Depois de perder a virgindade, experimentou com um tubo de secreção, metido num durex grossalinho. Também servia, mas isto nada tem a ver com amor, tem a ver construir e compreender. e dá menos satisfação, a menos que Camila se lembre de gênero e da penetração. Então usa só os dedos e serve para adormecer. O sujeito poético ensina uma exposição do corpo feminino pouco frequente até então na literatura de autoria feminina, um gênero elevado em que o corpo da mulher não se durava. O corpo feminino que se abre ao autoconhecimento, longe da vigilância e do controle, num lado secreto de isolamento e autonomia que se abre à imaginação e ao desejo como expressões máximas da sua individualidade. Assim, além do aspecto teatral, coloca-se aqui uma questão política de confronto com uma escrita feminina bem comportada, tanto no que se refere ao conteúdo quanto no que diz respeito à forma híbrida da obra. Nessa perspectiva, de acordo com Ravetti, a performance nasce como um híbrido, ou pela mistura de gêneros, de suportes, de conteúdos, ou porque, como todo o processo de hibridização, implica contaminação no sentido de contágio entre todas as partes envolvidas e a consequente modificação dos agentes participantes. Por isso, as artes performáticas interferem na política e a política na arte. O caráter performático também é bastante evidente na obra da poeta brasileira Angélica Freitas, em especial na obra O útero é do tamanho de um punho, se lermos o útero como metáfora para a mulher e o punho como metáfora para o homem, e na qual a poeta dramatiza de forma irônica a mulher em suas múltiplas acepções e o seu corpo, seus comportamentos muitas vezes moldados pela expectativa e domesticação sociais. A ideia de que o útero e o punho têm o mesmo tamanho é uma chave de leitura para os textos em cruzamento com a ideia de que os papéis de gêneros são culturamente construídos, conforme Judith Butler pontua em problemas de gênero e também performáticos, uma vez que não são pré-determinados e fixos e podem ser reconfigurados continuamente. No poema a seguir, o eu poético usa a linguagem informal para narrar em primeira pessoa uma cena cotidiana em que o sujeito se prepara para uma performance do feminino. Tudo. Adoro quando minha amiga de infância me leva ao rosto e me passa o rímel e me diz que agora sou poeta e tenho 30 anos e que não é só acordar, lavar o rosto e deu. Me deu um rímel da Lancome. Só tenho que esperar que seque o rímel para colocar de volta os olhos. Funda situação. A voz poética funciona também como observadora das cenas descritas e insere um conflito acerca das etiquetas sociais que por vezes funcionam como dispositivo de controle da vida íntima. O íntimo e inventado. Ficção e autobiografia se entrecruzam no movimento de evidenciar o corpo de um sujeito feminino que não pode se apresentar livremente e que alcança um status profissional poeta que não é capaz de completá-lo. Pierre Bourdier explica que o olhar do outro exerce um poder simbólico sobre aquele que é percebido e que isso depende das posições que os sujeitos ocupam socialmente e que a mulher é o sujeito percebido nas relações sociais. Como resposta a esse olhar, o sujeito poético pretiano traz um jogo de significados para a cena trivial do cotidiano recortado no poema porque, ao mesmo tempo em que obedece ao ditame de submissão que a dominação social impõe, não deixa que isso interfira completamente no seu modo de estar no mundo. Ao colocar os óculos, o sujeito reafirma sua identidade. Observe que a posição crítica da poeta vai além da voz lírica, pois a sua própria imagem é representada em alguns poemas através de personagens que recebem uma voz autônoma para expressar a sua voz. Na série Mulher B, do mesmo livro, o nome da escritora aparece ironicamente no poema Mulher de Respeito, promovendo a rima entre os versos. Cito Diz-me com quem te deitas, Angélica Freitas. O pequeno poema está em direta intertextualidade com a frase sentenciosa Diz-me com quem andas e te direita em antes. Há um deslocamento do lugar comum disfarçado pela preocupação com as companhias para revelar a ânsia pelo controle e fiscalização do corpo feminino. O respeito que não é um direito, mas uma conquista comprada com a própria liberdade. Assim, percebe-se que a obra de Angélica Freitas aponta para a pluralidade de discursos, revelando o que não está normatizado e reconhecendo a existência de uma pluralidade de mulheres. Em alguns textos, há o rompimento com a polidez verbal exigida à mulher, sendo possível perceber uma figura feminina que foge do lugar comum àquilo que se espera de uma mulher. Cito. Era uma vez uma mulher que não perdia a chance de enfiar o dedo no anjo, no próprio ou nos outros. O polegar, o indicador, o médio, o anular ou o mendinho. Sentia-se bem com o mendinho. Nos outros, era sempre o médio. Por ela, enfiava logo o polegar, não, nenhuma consequência. Diferente do texto adiliano, que naturaliza o toque da mulher em seu próprio corpo de forma a explorá-lo para reconhecer os seus limites, o lírico freitiano propõe a naturalização de uma prática sexual comumente associada à impureza, ao desvio e à imoralidade, em contraste com a figura da mulher que tem uma representação tradicional ligada ao etéreo, puro e celestial. O primeiro verso do poema, que imita o início das narrativas infantis, contribui para aumentar o incômodo que a imagem de uma mulher que busca o prazer explorando o próprio corpo e do outro causa. Uma mulher que busca o próprio prazer através da submissão e do sofrimento do outro sem qualquer remorso. Há ainda uma indiferença para com a opinião alheia e uma posição de superioridade que foge dos padrões de relacionamentos sexuais entre homens e mulheres, bem como uma tentativa de naturalizar o prazer sexual feminino, desviando-se da visão conservadora que ainda relaciona com uma prática secreta e proibida e o aproximando de um olhar mais natural ao estabelecê-lo no discurso. O caráter performático dos textos de Adília Lopes e de Angélica Freitas constituem deslocamentos de uma norma em relação à escrita feminina atrelada a normas que associam o feminino ao doce submisso e regrado. Para Havetti, a performance escrita funciona como limite às elaborações ficcionais, como resposta aos mandatos identitários oficiais e é escutada ou lida como convite a ir além do estipulado. A autora pergunta o que acontece quando os principais mandatos sociais são devolvidos à circulação, deformados, parodiados, desconstruídos, sofridos e ficam convidativos para que os leitores realizem suas próprias performances. A escrita performática de Adília e de Angélica são convites para o questionamento e a transformação de práticas discursivas que legitimam a regulação da ação das mulheres. Obrigada. Obrigada. Seu áudio está mutado, professora Maria Batalha. Obrigada, Cristina, pela apresentação. A próxima apresentação seria da Keila. Ela já chegou, Thales? Não chegou, não. Não, não é? Então, dando continuidade, Larissa, Larissa Fonseca, da sua vez, o trabalho da Francisca é intitulado A Crítica do Olhar Dominador nos Contos A Menor Mulher do Mundo de Clarice Lispector e Rumal, de Dulce e Maria Cardoso. Bom dia. Meu nome é Larissa, como a professora Maria Betória disse, eu sou orientada pela professora Eliana, que também está presente aqui. Sou mestranda na UFSCJ com o apoio da FAPEMIC e a minha ideia nesses contos, fazer uma leitura de como é que, com o próprio título diz, de como é que essas autoras chocam o leitor através dos seus contos que expõem muito cruamente como é que o diferente é tratado na sociedade e como é que elas, depois de demonstrar isso, elas criticam o olhar dominador. Uma rápida introdução é primeiro trazendo as duas autoras. Eu acho que as duas são bastante conhecidas. A Dulce Maria Cardoso é bastante conhecida pelos textos em que ela trata sobre os retornados. Inclusive, ela foi uma autora muito premiada em Portugal, ela ganhou recentemente, foi uma das finalistas do Prêmio Oceanos. E nesse trabalho, eu proponho uma leitura do conto Mal que está presente na coletânea Produção e Histórias de Amor, que foi publicada no Brasil em 2017. Por outro lado, o conto da Clarice Lispector, A Menor Mulher do Mundo, saiu no Laço de Família, que é uma coletânea dos anos 60. Eu leio através da coletânea mais geral todos os contos. Eu acho que a Clarice dispensa apresentações também, mas a gente pode rapidamente, pensar essas duas autoras dentro de um contexto de uma arte pós-moderna, de uma literatura pós-moderna, à medida que elas foram muito lidas assim já, e porque elas costumam, nos textos delas, questionar o centro a partir das margens. Então, rapidamente, para contextualizar aqui a minha proposta de leitura, a Linda Hutchins, descentralizando o pós-moderno, o excêntrico, ela vai dizer que a literatura pós-moderna, ela vai questionar as bases de qualquer certeza, né? Quem estabelece, qual é o longe, por quê? Essas padrões que são aceitos. Aí vai dizer, por exemplo, no texto da Hutchin, que a arte pós-moderna sempre tem consciência da diferença, né? A arte pós-moderna sempre tem consciência da diferença, a diferença também dentro de qualquer agrupamento, a diferença é definida pela contextualização ou posicionamento em relação à pluralidade dos outros, né? Ou seja, a ideia é de que o pós-modernismo não leva o marginal para o centro, não é tentar inverter a posição, mas criticar o centro a partir das margens, né? Então, a gente está tentando aqui propor uma leitura desses dois pontos que eu mencionei por esse viés. Então, para começar rapidamente, eu trago alguns autores que vão mostrar como é que a ideia do outro é construída, né? Por exemplo, Roland Barthes, de textos marcianos, que vai escrever partindo do contexto da Guerra Fria, em que muito se falava sobre como seriam os extraterrestres, ele vai ser profundamente irônico, dizendo que o europeu, o sujeito central no mundo, ele só consegue imaginar o outro a partir de si mesmo. Então, esse marciano, por exemplo, seria alguém que teria a mesma religião, a mesma história, os mesmos padrões estruturais, com a diferença que seria apenas um pouco avançado tecnologicamente, né? Então, ele faz esse texto para ser irônico, para mostrar como que esse sujeito central, que é o homem branco, o europeu, o cristão, hétero, como é que ele vai ver esse outro? Então, tem esse trecho, né? Provavelmente, se um dia desembarcássemos em Marte, tal como construímos, não encontraríamos senão a própria terra, e perante esses dois produtos de uma mesma história, com a gama e o úsculo, não saberíamos reconhecer o nosso, né? Então, isso aqui vai bastante ao encontro também do que coloca a Linda Hutch, né? dessa história oficial, né? Que exclui o marginal. Aí, continuando a minha reflexão sobre o outro, né? O Silvio Santiago, em Porquê e Paraquê Viaja Europeu, em que ele vai criticar o papel da propagação do Império da Fé Português no Novo Mundo, né? Ele vai dizer, por exemplo, em um trecho, gloriosamente, a história dita universal surge como expansionismo europeu. O Novo Mundo é apenas ocasião para um outro espelho, e o indígena abarra para se confeccionar um duplo semelhante que toca a violência e a destruição, né? Também é uma crítica como é que esse outro é construído, né? Em relação a esse sujeito central e a partir disso é bem inferiorizado, né? Então, a minha ideia aqui, nesses dois pontos, né? O Malto e a Na Maior Mulher do Mundo, eu trago alguns pontos de contato, né? Primeiro, a nomeação e classificação, a subatomização e exploração para entender como é que esse outro é construído, e por fim, a crítica ao horário dominador feito pelas duas autoras. Então, começando pela nomeação e classificação, né? Eu trago rapidamente Foucault, porque em As Palavras e as Coisas, ele vai fazer uma construção, né? De como que as ciências humanas foram constituídas historicamente, ideologicamente, né? As coisas que a gente tem não são dados naturais, mas são construções ideológicas, né? Então, rapidamente, esse trecho. Em que tá? Segundo qual espaço de identidade, de similitudes, de analogias, adquirimos o ato de distribuir tantas coisas, tantas coisas diferentes e parecidas? Não há. Mesmo para mais ingênua experiência, nenhuma similitude, nenhuma distinção que não resulte de uma operação precisa e da aplicação de um critério prévio, né? Esse critério prévio é estabelecido socialmente pela posição dominante, Ideologicamente. Então, para começar com o conto mal, do Gusto Maria Tardoso. Logo no começo, a gente é apresentado o personagem Marquinhas e a gente vai saber que o padre recomendou que ela fizesse um desmanche, né? Entre aspas, um ponto. Seria um aborto, porque a Marquinhas já tinha três filhos, né? Que eram pessoas com deficiência, PCDs. No livro, eles vão ser descritos com mais crueza, vão ser chamados de aleijados, porque o narrador, a voz narrativa é profundamente crítica e crua. E essa criança, a Marquinhas não aceita a recomendação do padre, que inclusive é bastante hipócrita segundo a moral religiosa cristã, né? E quando essa criança nasce, ela de fato nasce com características que a diferenciam do que é tido como padrão. Então, o livro vai dizer que ela tinha um rasgo longo no lugar da boca, que ela tinha olhos que pregas de carne cobriam, né? Uma testa muito larga, que as pernas eram como nadadeiras, que ela não se locomovia sozinha, apenas com a ajuda dos braços e era pouco. Ela só via pequenas oscipações de luz, né? Então, tem essa descrição, mas vai dizer de forma bastante pesada até, né? Mas a monstruosidade maior era o alto das costas, tão grande que dava a ideia de que o mundo se tinha embrulhado todo ali. Então, essa descrição enquanto monstro, enquanto desumano, etc. Inclusive, o batismo, a igreja não queria batizá-lo. Aí o bispo depois vai dizer que como ele era filho de dois humanos, ele devia ter alguma humanidade, poderia ser batizado. Ele vai ser chamado José, mas de fato ele vai ser chamado de Corcundo durante o conto todo. Ele não é chamado pelo nome de batismo. Então, eu trago rapidamente esse trecho. Nenhum dos outros aleijados de Marquinhos e Mateus causava espanto, porque eram aleijados normais. Bastante irônico esse trecho, né? Dos que se encontram com frequência a pedir esmola nas bermas dos passeios das cidades. Mas ninguém sabia o que pensar do quarto aleijado, ancião capaz de distinguir se o Lúmer era de Pinheiro ou de Sobreiro ou descobrir o Norte no meio do bril mais orientador que encontrava-se desta vez na situação de verem sem saberem nomear ou pelo menos adjetiverem. Então, ela é irônica porque o Corcundo vai ser estabelecido a partir da diferença, né? Enquanto o aleijado já é o diferente da sociedade, o Corcundo vai ser diferente do diferente, né? E as pessoas não sabiam como classificar isso. essa necessidade de nomear, classificar, eles não sabem. Enquanto na menor mulher do mundo, passando rapidamente pra cá, a gente vai ter o explorador que chega ao interior do continente picano, né? É descrito sendo no novo Congo e vai ser dito que ali tinha uma tribo do menor povo existente, né? Ele vai procurar essa tribo e ali, que é uma tribo de Pigmeus, ele vai descobrir uma mulher, segundo a descrição aqui, né? Uma mulher de 45 centímetros, madura, negra, calada e o acrescento aqui grávida também, né? Adiante é narrado para o explorador, sentindo necessidade imediata de ordem, de dar nome ao que existe, apelidou-a de pequena cor e para conseguir classificá-la entre as habilidades ser conhecíveis, logo passou a colher dados a seus respeitos. Então aqui já tem uma semelhança bastante grande dos dois contos, né? Então em ambos os contos estavam dois trechos tão bem pesados da gente ler aqui, né? prevenindo-se o olhar e instruindo a repugnância podia se olhar sem aflição. Esse trecho é do conto da Cardoso, da Dulce Maria Cardoso em relação ao Corpunda. No segundo conto, quando a pequena flor o explorador encontra, ele é fotográfica e essa fotografia sai no jornal. Então no conto da Clarice Lispector não se diz em qual país ou em qual cidade, mas se percebe que é uma classe burguesa e vai ficar lendo esse jornal. A gente vai ter os pontos de vista de diferentes famílias acerca desse outro que é apresentado pra eles que é a pequena flor. Então é dito, por exemplo, uma das pessoas que lê, né? Nesse domingo no apartamento uma mulher ao olhar no jornal aberto o retrato de pequena flor não quis olhar uma segunda vez porque me dá aflição. Mas novamente é bastante parecido da forma com nos dois contos esse diferente causar aflição ao que é tido como normal, né? No padrão social. Então eu coloco aqui embaixo que a aparência do Corpunda e da pequena flor ela é descrita na entrevista humana animalesca, monstruosa, etc. E o que auxilia essa classificação preconceituosa é a noção de certo e errado porque nos dois contos também tem vários trechos que embasam a noção de que eles eram erros da natureza ou castigo divino. Então tem várias ideologias nessa ideologia dominante que sustentam esse preconceito, né? E a partir desse preconceito a gente tem a subatendização e a exploração. Então, por exemplo, no ponto da Parísa Lispector quando as diferentes famílias burguesas que eu entendo como burguesas estão lendo esse jornal uma vai dizer que ela estava muito tristinha, né? Pequena flor que era uma tristeza de bicho aí vai ter um menino que vai dizer mamãe e se eu botasse a mulherzinha ficando na cama de Paulinho enquanto ele está dormindo quando ele acordasse que susto, hein? Que berro quando ela sentada na cama e a gente então brincava tanto com ela a gente fazia o brinquedo da gente, hein? Ou então uma outra mãe de uma outra família vai dizer imagina só ela servindo a mesa aqui em casa e de barriguinha grande então falas profundamente racistas e preconcebiosas, né? dessas famílias que estão vendo o jornal então coloque embaixo que esse sujeito só consegue ver esse outro que eles entendem como diferente na medida que esse outro pode servir a eles seja pro lazer seja pro conforto eles não veem como ser o mal em si com vontade de próprio eles veem como algo que vai servir as vontades deles, né? E no ponto mal prosseguindo da parte que eu tava falando quando a Marquinhas que é a mãe do Corcunda ela falece o Corcunda ele sofre muito e o choro dele é como se fosse um canto e é um canto que é descrito no conto como se fosse angelical então a vizinhança começa a ouvir esse choro e começa a ficar profundamente encantada com esse choro e quer que ele canje de novo só que o o Corcunda ele não tem ele não sabe entender o que tá sendo pedido pra ele, né? Então o pai que é o Matheus percebe que ele só vai cantar de novo se ele apanhar ou se ele sofrer então é profundamente cruel também que daqui pra frente eles vão perceber que quando o Corcunda ele estava sofrendo ele fazia esse canto bonito e quando ele cantava os vizinhos recompensavam a família com presentes com dinheiro e muito mais coisa e como é uma família financeiramente uma renda financeira baixa e eles passam fome eles começam a explorar o Corcunda a partir desse canto que sai do sofrimento, né? Pra conseguir o sustento da família então isso ao longo do tempo vai ajudar não só a família como vai ser dito assim no conto já havia muita gente ganhar um bom dinheiro por acolher os forasteiros que vinham ouvir o Corcunda os empreiteiros tinham alargado a casa do senhor e construíam agora uma albergaria com duzentos quartos e várias casas de pasto, né? E as irmãs do Corcunda quando percebem que quando o Corcunda morrer essa renda financeira acabaria elas têm a ideia de ter uma relação incestuosa com ele de modo que crianças nascessem dessa relação e pudessem ter o mesmo dom do pai, né? E elas fazem isso primeiro a irmã mais velha engravida de um menino que também tem uma voz muito bonita um canto muito bonito depois a irmã do meio, né? Faz o mesmo tem gêmeos e um dos gêmeos tem o talento do pai também, né? E depois isso é abrangido pra comunidade toda vira uma exploração sexual, né? Então vai ser dito, por exemplo um forasteiro teve a ideia de trazer fêmeas de longe para chegar ao Corcunda e as mães de perto não se quiseram ficar atrás o Corcunda recobrindo as safaricas em data marcada pelos aleijados que estipulavam o preço consoante os terrenos ou os tratores e as máquinas que queriam comprar quando as safarigas não alcançavam podiam ser chegadas uma segunda vez é uma linguagem extremamente chocante, né? Então o grotesco dessa situação faz a gente perceber por exemplo que todas as criaturas ali os personagens são desumanizados menos no Corcunda que é o que se disse a princípio porque eles são crués eles têm suas atitudes grotescas assim por ponto de vista da enfim da razão não colocar dessa forma eu até relaciono aqui ao Montaigne em um ensaio sobre os canibais que conta em 1500 ele vai refletir sobre os indígenas brasileiros como eles eram vistos pelos europeus eles eram chamados canibais ele vai dizer que os indígenas brasileiros eram chamados bárbaros e o Montaigne se questiona no ensaio muito crítico também bárbaros em relação a quê ele vai até dizer podemos muito bem chamá-lo de bárbaros com relação às regras da razão mas não com relação a nós que os ultrapassamos em toda espécie de barbade isso porque ele soube a forma como os portugueses tratavam os nativos brasileiros que era uma forma muito cruel e também porque na Europa nessa época estava em contexto de inquisição e inquisição vocês sabem como é que eram tratados as pessoas também então nós comparávamos se pensar em termos de barbade o Montaigne vai dizer então nós os europeus somos muito piores então aqui é bastante interessante porque no ponto acontece um pouco isso também então a crítica ao olhar dominador desses dois contos a gente primeiro mostrou como é que se apresentou pela nomeação classificação suboptimização e exploração no caso da Dulce Maria Cardoso indo mais para o final do ponto a gente vai perceber que esse grotesco e esse impactante vai surgir ao final como crítica a exploração animal e isso é muito surpreendente porque ela pega pela questão do ser humano situação extremamente que choca o outro leitor mas no final ela vai comparar isso a exploração que ser humano infinde também o animal então eu vou ler rapidamente só esse pedaço final para ficar claro a maior parte das criaturas vinha a este mundo sendo dono por fundo são as pessoas que nasciam dessas relações com o corpo mas descobriam-se sempre serventias especiais continuaram pois os homens a providenciar para que elas se multiplicassem depressa perceberam que eles apuravam as serventias se cruzassem criaturas que fossem parecidas umas com as outras e assim fizeram para que as criaturas fornecessem o bem estérgio que eram capazes era preciso impedir o sofrimento mas isso sempre foi um trabalho simples a sofrimento em abundância neste mundo de Deus e conseguiu das coisas mais fáceis nasciam com braços quase iguais às pernas e seu modo de andar nascente em pés e mãos tinham caras afiladas e dentes mais aguçados o pelo cobrir-lhes quase o corpo todo com texturas e formas variáveis e emitiam sons diferentes mas todos incompreensíveis com o tempo deixou de haver criaturas com o dom do corpo e foi preciso organizar a variedade daquelas que existiam novamente organização surgiram então as palavras porque foram nomeadas misteriosas como todos que é abstrato por, cabra, cão por ele então aqui ao final ela faz metaforicamente ela mostra que a gente releu o conto a gente percebe uma crítica muito pesada também a forma como a gente trata os animais dentro de uma sociedade capitalista etc o que sustenta esse ponto de vista é a posição da Dulce Maria Cardoso uma mulher vegana que está sempre falando dos direitos dos animais só que aqui ela usa para chocar o leitor ela usa o ser humano que é profundamente chocante o conto já no caso da Parísa do Spectre a crítica à visão do dominador vem pelo riso da Pequena Flor porque enquanto todas as famílias estão falando da Pequena Flor com falas racistas com falas que só vem a Pequena Flor como alguém que pode servir a eles ao final do conto a Pequena Flor vai começar a rir do explorador na verdade vai ser dito que ela está rindo porque ela não foi devorada por ele já que outras tribos nativos teriam o ato segundo conto de devorar esses pigmeus ela vai começar a rir e isso vai causar um profundo mal estar no explorador porque ele está sendo alvo de riso e vai ser dito aqui abaixo era um riso como somente quem não fala rir e esse riso o explorador constrangido não conseguiu classificar o explorador sorvido de volta sem saber exatamente o que abismo se o sorvido respondia e então perturbou como só um homem de tamanho grande se perturba então aqui vai ser a subversão vai ser porque a gente vai ter acesso ao lado da Pequena Flor o que ela está pensando e ela está rindo do explorador ela está rindo a crítica vem por esse viés então vai ser dito que a própria coisa rara porque ela foi nomeada por outras pessoas anteriormente como uma coisa rara então vai ser dito que a própria coisa rara sentiu feito humor no que se pode chamar de amor ela amava aquele explorador amarelo se soubesse falar e dissesse que o amava ele inflaria de vaidade vaidade que diminuiria quando ela acrescentasse que também amava muito o anel explorador e que amava muito a borra do explorador e quando a gente desinchasse e desapontado Pequena Flor não compradaria por quê pois nem de longe seu profundo amor pro explorador ficaria desvalorizado pelo fato de ela também amar sua borra então aqui é muito irônico porque a gente vai ter acesso ao ponto de vista da Pequena Flor ela está admirada com o explorador porque ele é diferente ele é o diferente pra ela ele é o homem branco alto que apareceu ali com uma bota com um anel então a gente vai ter uma subversão ao ponto da Paris por esse viés ela está rindo porque ela está vendo aquela pessoa diferente e ele é o estranho ali a gente tem acesso à visão do outro então rapidamente as considerações finais a gente quis ler esses contos entendendo como narrativas pós-modernas que tentam criticar o centro a partir das margens seja com metáfora seja com subversão do ponto de vista ali e a gente também a gente fez isso através da ideia de nomeação classificação sub-modernização e exploração e como é que as autores depois de mostrarem isso de forma muito chocante pro leitor que choca elas mostram qual que é o outro ponto de vista e como é que é o posicionamento do leitor quando lê esses contos então eu acho que é isso aqui estão as minhas referências e muito obrigada pela atenção obrigada Larissa muito obrigada pela sua participação e dando continuidade Luciane a Luciane está? está não não está e nós só tivemos duas apresentações é isso Thales? isso mesmo professora enquanto só chegou ela e tudo isso que pena não é? duas excelentes apresentações dois trabalhos importantíssimos muito bem exposto pelas meninas e infelizmente deve ter havido algum problema que as outras duas não puderam entrar eu digo por isso que não sei problema mesmo que na última segundo dia do evento eu também tive dificuldade de entrar são esses alguns contratempos que a tecnologia nos proporciona são muitos os benefícios mas os contratempos também acontecem e às vezes nos pega assim de surpresa mas vamos continuar nossas apresentações nossos trabalhos de hoje com os comentários as discussões pertinentes a essas duas apresentações aqui no chat eu estou observando alguns parabéns parabéns pelas apresentações interessante a Cristine falou que muito interessante a pesquisa da Larissa a sua professora Larissa orientadora está presente a Eliana você disse isso o seu trabalho é de mestrado ou de doutorado esse na verdade é um artigo eu trabalho com a Dulce Maria Cardoso no mestrado uma pesquisa a partir do primeiro livro dela a gente fez um recorte com um outro conto para trabalhar uma outra questão é um artigo como se fosse uma proposta de artigo mesmo ainda eu trabalho com a Dulce Maria Cardoso no mestrado Cristine também fiz uma apresentação e as duas trouxeram recorte de personagens femininas sobre duas perspectivas diferentes mas muito importante muito interessantes e bem bem atuais são questões bem atuais que trabalham essa questão da desterialização do território da diversidade do diferente e é temos algumas perguntas alguns questionamentos uma pode fazer pergunta para a outra teria algum professor Eliana eu não estou vendo aqui no chat nenhum questionamento mas eu gostaria muito de ouvir já que nós temos tempos e as pesquisas são bem pertinentes atuais esse universo da literatura sob o ponto de vista da escritora feminina eu acho que a professora já tem que fazer as perguntas pelo que eu estou percebendo é Thales Cristina então vamos lá você poderia nos falar um pouco sobre essas duas escritoras poéticas Adília e a Angélica enfim a Adília Lopes ela é uma escritora portuguesa contemporânea ela publicou seu primeiro livro em 1985 um jogo bastante perigoso a minha a minha pesquisa tratou mais dessa questão do jogo também fiz um recorte não foi um recorte eu peguei toda a obra dela e pensei alguns poemas ela tem uma produção muito profícua ela publica praticamente todo ano é uma poetisa que me dá muito trabalho porque ela está sempre publicando inclusive publicou agora em 2020 mais um livro durante a pandemia falando dessa questão da pandemia da clausura enfim ela é uma poeta que mistura dados biográficos da sua vida com a ficção eu posso até mostrar que um dos livros dela ui caiu no papelzinho que é esse aqui o bandolim o nome dela é Maria José Fidalgo Vieira de Oliveira só que ela usa o nome Adília como pseudônimo e ela mistura esse pseudônimo com a sua própria biografia então ela não é é nisso ah tá aí ela coloca assim fotos atuais dela no livro e diz assim em 1997 no meu quarto a árvore atrás de mim era uma acássia aí coloca assim minha avó Pauline plantier aí bota uma foto tem um outro livro que ela coloca assim deixa eu ver se é amanhã acho que é um estar em casa ah aqui ela coloca assim não nesse aqui é porque são muitos aqui Adília uma fotozinha dela pequena só que ela é a Maria José né então ela coloca ela se coloca ela brinca com essa questão da biografia dela no texto e muitas vezes ela coloca quando ela fala né nasci em Portugal não me chama Adília sou uma personagem de ficção científica então ela tá sempre brincando com essa questão né retomando um pouquinho também do Fernando Pessoa brincando com essa questão da heteroninha enfim e a Angélica Freitas já é uma uma poeta que eu tô começando a conhecer né então eu não tenho muito estudo pra falar a minha pesquisa com ela é muito recente mas eu noto que ela também já notei que ela já comecei a notar que ela também brinca um pouquinho com essa questão autobiográfica você viu que no texto eu falei que ela brincou com a questão Angélica Freitas né com quem te deitas Angélica Freitas diga-me com quem te deitas Angélica Freitas então ela brinca também com essa questão do nome e todas as duas as duas poetas eu noto que a questão do feminino é muito presente a questão do corpo é muito presente a questão de retomar a tradição é muito presente a Adília ela é uma conhecedora profunda da tradição literária então ela brinca muito com Camões com Pessoa com a Sofia e a Angélica ela tem um livro que fala que é Hilke Sheik que ela está brincando com o Hilke né então ela coloca aqui o Hilke no meio de um cardápio ela vai falar sobre Bartes ela vai falar sobre Gertrude Stein mas de uma forma muito irônica de uma forma muito brincalhona ela coloca a Gertrude Stein numa banheira aí fala com perdão da palavra ela fala do bundão da Gertrude Stein então ela vai desconstruir essa tradição nos textos e brincar com isso né e sempre provocando o leitor e sempre mostrando que ela tem um conhecimento profundo da tradição literária assim como a Adília também faz tem alguma pergunta aqui acho que é da Eliana não ela não não a mesa tem pontos convergentes pois são duas pesquisadoras mulheres que pesquisam as escritoras mulheres sim brasileira e portuguesa muito interessante essa convergência obrigada Adília Lopes é uma performer da poesia muito bom Cristine você trazer a professora Graciela Ravetti para trabalhar a performance sim eu comecei a ler a professora Graciela por causa do Zuntor né eu comecei a ler o Zuntor aí uma coisa puxou a outra que também trabalha com performance e eu tentei trabalhar isso no texto como eu falei ainda está muito recente a minha tese de doutorado eu comecei ainda a experimentar textos a experimentar algumas propostas de leitura e tentar pegar um pouquinho do que eu fiz na dissertação né para não perder o trabalho completo e é isso gente eu espero que eu tenha sido sucinta mas que eu tenha falado com clareza sobre as duas poetas muito bom mesmo muito bom Cristina já que você falou da dissertação aí sua dissertação foi qual foi o tema da sua dissertação foi Jogos do Feminino na Poesia de Adila Lopes é o título eu também trago a questão de gênero de sexualidade dos estudos feministas falei um pouquinho da questão da infância porque a Adília resgata muito a questão da infância e coloca no texto como vocês puderam ver ela pega inclusive fotos dela da infância da Maria José e coloca como a Adília ela faz esse jogo e sempre trazendo a questão da infância falei um pouquinho da tradição falei um pouquinho sobre a tradição da escritura das mulheres e joguei alguns poemas que ela fala dessa atividade da escrita ela tem um texto que ela fala que escrever é como pegar um peixe com as mãos e aí ela tem essa questão do corpo da luta com a escrita a questão do corpo está muito presente na Adília mas eu não trabalhei muito o corpo nessa dissertação é o que eu quero trazer agora para a tese mas ela porque eu notei que a Angélica trabalha muito com a questão do corpo como a professora Iliana falou de ser uma performer eu estou notando que a Angélica também trabalha com isso enfim é o que eu quero trazer para a tese mas na dissertação eu trabalhei com isso falei sobre jogos trabalhei com o Homo Ludens do Wiesinger né Wiesinger trabalhei com a Naomi Wolf sobre o mito da beleza falei sobre a questão da beleza também sobre a construção da boneca a figura da boneca como ela influencia na construção do fazer feminino né também estudei muito essa questão do que é feminino dessa construção que o feminino é uma construção né trabalhei um pouquinho com o texto da Butler enfim foi mais ou menos isso é uma uma dissertação então tem esses pontos que eu levantei ah trabalhei com um texto sobre a máscara da John Rivier que é a feminilidade como máscara porque tem essa questão da Adília usar a feminilidade realmente como uma máscara né então trabalhei com esse texto trabalhei com a Donna Haraway do o Manifesto Siborgue então eu fiz aí uma um apanhado de textos só um mais um questionamento é sobre essa mistura prosa e poesia e a a sátira né a ironia essa sensualidade que você não sei eu estudei um pouco sobre o romance lírico né sobre o romance lírico essa essa questão da prosa não dá conta de dizer o indizível né de dar a prosa precisar da poesia para manifestar essas dores humanas mais abissais e aí você traz essa mistura da prosa e poesia e ao mesmo tempo você faz essa problematização né essa do que o poético junto com com a a sátira com a problematização da diversidade de de gênero das questões da sensualidade inclusive você termina o seu seu resumo o resumo que você apresentou é fazendo exatamente dizendo exatamente assim é as duas né as duas autoras constituem desvios em relação à escrita feminina atrelada a uma herança que associa o feminino ao que é afável resignado ponderado e angelical fazendo essa 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 dualidade nesse jogo de palavras com o próprio nome da da autora e aí como é como você vê essa mistura da prosa com a poesia e a sensualidade e a sátira um pouco né assim não é que seja sátira ao pé da da no seu sentido literal mas que de certa forma você levanta essa mesmo que sutilmente essa questão sim é as duas poetas elas trabalham muito a ironia a Angélica Freitas ela é um eu eu estou tentando trazer isso pra minha tese eu ainda não não estudei com profundidade claro né tá muito no começo mas eu percebo que a Angélica consegue ser um pouquinho mais ácida mais pro lado sarcástico sabe a ironia da Adília é um pouco mais mascarada é um pouco mais refinada você sente um tom da ironia ela ela brinca com essa questão mais prosaica né ela tem tem textos em prosa misturando poesia em prosa né textos de prosa poética e a forma de fazer poesia dela também ela mistura o prosaico ela usa muito coloquialismo ela utiliza questões do cotidiano ela mistura cultura pop tem um poema dela que ela fala sobre a Johnson a Johnson em Johnson que ela fala sobre lavar os cabelos e sobre o shampoo que cai nos olhos e não afeta não ardem né mas que mesmo assim a fazem chorar e aí ela brinca com esse com a questão da propaganda né do uma propaganda antiga da Johnson que falava é sem lágrimas né que era o banho sem lágrimas que agora acho que me faltou a frase correta então ela mistura muito isso e tem um tom irônico que é muito refinado se o leitor ele não tiver muito atento ele vai perder porque ela ela faz uma miscelânea né ela traz a tradição ela traz a cultura pop ela a Angélica eu já sinto que ela é mais escancarada ela é mais escrachada né você vê que ela usa a Adina também usa palavras de baixo calão mas muito pouco mas de uma forma mais refinada a Angélica feita eu noto que ela é mais assim ela ela quer ela quer arrancar o riso sabe e a Adília eu noto que ela quer um sorriso ela quer um um entendi sabe um tom mais 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 refinado mesmo eu não sei se eu consegui responder essa questão sim conseguiu sim parabéns mais uma vez parabéns pelo seu trabalho pelas suas pesquisas e também pelo encantamento né porque desde a minha graduação que ficou bem lá atrás o meu professor orientador de saúde vocês precisam ter um caso de amor com o seu objeto de pesquisa porque se assim não for é doloroso é um percurso bem doloroso então mais uma vez parabéns pela contribuição aprendi muito hoje aqui com você porque eu faço fiz doutorado em literatura brasileira e só há 18 meses mais ou menos aqui eu adentrei na literatura portuguesa eu comecei com o romance lírico estudando o Virgín Ferreira os pobres o meu mesmo aí me lembrou bastante a apresentação da Larissa não que fosse prosa poesia mas o fundo do poço o estar lá naquele momento de maior sofrimento e aí você trouxe essas questões Cristina sobre essa prosa poética e aí eu me lembrei da senhora D que eu estudei o romance a senhora D como romance lírico e a princípio a gente não assim né quando levei para os meus alunos após graduação eles professora onde tem lirismo aqui onde estava a prosa poética aqui na questão da senhora D e aí é preciso como você falou essa leitura mais apurada mais refinada porque o lirismo ele não está só naquela questão do eu lírico nas palavras que soam aparentemente amorosas né assim que fazem arrancar lágrimas mas esse sorriso sutil poxa mesmo ele pegou essa me pegou parabéns Larissa e aí alguém se manifestou aí para putucar essas meninas maravilhosas com seus trabalhos suas pesquisas nada né Thales não nada eu só não faço perguntas porque eu não sou da área então eu vou ter a minha propriedade para fazer perguntas né mas eu tenho certeza que você ficou encantado com essa literatura qual a tua área Thales eu sou engenheiro agrícola por formação mas assim esses dias assistindo as apresentações e as mesas do da Abraplip parece que toda a literatura que eu não aprendi no ensino médio estou aprendendo com vocês que bom que bom nós da literatura ficamos muito felizes de ver engenheiros se deliciando com a literatura tenho certeza disso bem Larissa aí você falou que é seu trabalho é um artigo né uma proposta de artigo você traz duas grandes escritoras né a brasileira nossa grande né Clarice Lispector eu confesso que eu já tinha lido A Menor Mulher do Mundo mas ainda não tinha me parado né porque meu doutorado terminei o ano passado e depois dessa pandemia a gente fica aqui meio e logo após terminei o doutorado em meio a pandemia foi muito desgastante mesmo e confesso que eu não conhecia profundamente o texto já teria lido mas me adentrado nessas esses detalhes eu fiquei também muito curiosa de voltar a ler e de ver esses questionamentos que você apresentou muito bem essa questão da menina flor e dessa ver da bota me chamou muita atenção dessa perspectiva dela se é diferente de ver o diferente interessante que Laços de Família é um dos livros essa coletanha de contos da Clarice dos mais lidos praticamente é leitura obrigatória em quase todos os cursos de letras que a gente participa que vê que assiste mas a menor mulher do mundo ela não costuma aparecer nos eventos nas pesquisas então não costuma por isso que eu gostaria de fazer como você chegou a essa proposta como você se interessou por esse objeto foi antes a Clarice ou foi antes a Cardoso primeiramente obrigada professora pelos seus comentários eu não sei dizer qual que eu me interessei primeiro eu sei que quando eu li A Menor Mulher do Mundo dentro dessa coletanha que tem tantos consagrados como você comentou que são muito mais dado muito mais destaque a eles eu lembro que me chamou muito a atenção porque me intrigou essa pessoa quem é Pequena Flor e no caso da da proletora da Dulce Cardoso que é tudo sua história de amor quando eu li o Mal eu lembro que eu só fiquei chocada eu nem atinei pela vez que eu lia a crítica da Dulce Cardoso eu só fiquei muito impactada com o conto eu falei nossa é pesado porque a Dulce Faria Cardoso tem uma inscrita muito ácida isso é o tempo todo acho que Clarice respeito ela tem uma inscrita um pouco mais sutil pegando um pouco também os exemplos da Cristine quanto as duas poetas eu percebo diferenças também e a Dulce Cardoso ela sempre é muito direta ao ponto ela usa palavras que chocam mesmo para demonstrar aquilo inclusive nos textos que ela fala dos retornados por exemplo ela demonstra muito cruamente as coisas e eu sei que esses dois contos ficaram na minha cabeça mas eu não tinha dado atenção e depois acho que quando eu reli A Menor Mulher do Mundo que eu consegui associar com o texto da Dulce Cardoso e como é que os dois textos eles chocam o leitor muito porque a gente fica impactado com as palavras que são usadas principalmente por saber que são textos muito calcados na realidade como é que o diferente é tratado na realidade então eu acho que foi por esse viés e depois que eu tive outras leituras de textos teóricos também que eu percebi como é que são parecidos a crítica da ter que nomear ter que diferenciar porque dizer por que é diferente a partir disso se é uma justificativa para explorar para subatrizar isso é muito presente nos dois pontos então eles não estão ali simplesmente para chocar eles estão para criticar mesmo principalmente pelos finais que no caso da Clarice a gente vai ter o viés da Pequena Flor que vai simplesmente rir do explorador e achar que ele é muito engraçado ele é muito diferente e na Dulce Cardoso que vai ser uma crítica mais voltada para a questão animal porque ela critica o tempo todo o preconceito na sociedade mas no final eu sinto que ela junta a essa crítica a forma como a sociedade capitalista lida com a questão animal também tudo em massa tudo assim para servir ao conforto ao paladar ao lazer humano então eu percebo que na Dulce Cardoso a crítica é um pouco dupla também mas eu acho que nesse viés que é uma associação que foi sendo construída depois de leituras teóricas que eu acho que a princípio eu também não tinha lido assim sabe acho que foi nesse sentido ok muito obrigada eu bom dia Rayana bom dia Rayana eu fiquei muito intrigada com o nome Pequena Flor você poderia falar um pouco a respeito confesso que eu também fiquei intrigada é muito irônico porque ele ele acha a Pequena Flor muito delicada ele fica encantado com o fato de ela ser tão pequenininha 45 centímetros ele fica mais encantado ainda o escorador no caso com o fato de ela estar grávida que ele pensa se ela já é tão pequenininha em relação ao que a gente considera padrão imagina o filhinho dela então ele fica vendo ela em termos isso é engraçado também enquanto ele vê ela em termos muito delicados muito puros e ela é profundamente sarcástica então vai dizer por exemplo no conto que ela coçou a região íntima que ele ficou vermelho então ele é muito pudico sabe que quando ela riu ele ficou constrangido ela não é essa criatura delicada que ele está vendo ela é uma mulher dentro daquela sociedade então assim a forma como ela age a forma como ela ri escancaradamente não é um rio educado da sociedade que oprime as mulheres é um rio escancarado ela está achando muita graça daquilo então eu achei irônico esse título eu acho que a escolha da Clarice Lispector a colocar esse título é para mostrar como é que ela foi vista pelo explorador como esse ser delicado e pela sociedade burguesa como alguém que poderia ser explorado e como ela agia por si mesma na sociedade dela ela tem muita iniciativa própria ela não é o ser que está para servir ela é um ser humano e ela está rindo do explorador rindo abertamente do explorador é muito interessante isso eu acho que nesse sentido não sei se eu respondo Rayana e aí Rayana quando a Rayana escreve ali essa oposição porque ao nascer o porcunda já provocava o espanto pelo ser diferente e no caso da pequena flor não a pequenez fez com que o explorador a vista delicada bonitinha vê como ela brinca ela brinca com o filhinho é só como se fosse uma bonequinha e ela só passou a ser no caso se mostrar como horrendo quando ela se eles viam que no caso a gravidez como se ela pudesse continuar sendo um bibelô e a partir do momento que ela engravidou que você mostrou numa passagem do texto madura consciente e nesse caso Larissa você que te dou mais um profundamente um conto nessa perspectiva da pequena flor ter se tornado consciente de si como pessoa que era pessoa isso a faz no momento em que ela vê a bota que ela quer o anel em que ela faz aquela comparação é um trecho que você gostou no slide ela passaria a assumir esse outro posto a explorar o explorador quando ela só queria o anel e a bota eu acho que isso que é muito interessante na Clarice porque por exemplo quando a gente pensa nos indígenas brasileiros a forma como os portugueses escrevem a forma como eles ficaram encantados pelos espelhos pelos objetos que eles traziam a perspectiva ocidental central vai falar não eles são ambiciosos mas eles nem tinham dinheiro na sociedade como é que eles iam saber o valor daquilo eles só acham bonito então eu percebi que a Clarice quando ela coloca esse trecho ele é um pouco maior na verdade eu fiz um recorte pra caber no período da apresentação vai dizer que ela tá amando a bota e não é pelo que a gente entende como valor financeiro é bom ter uma bota é bom ter um anel é porque ela acha bonito ela acha bonito o explorador ele é diferente do mesmo modo como é diferente a bota como é diferente o anel ela coloca todos no mesmo patamar isso que vai ser dito no conto de forma muito engraçada que ela amava do mesmo jeito e que isso não diminuía nem a bota nem o explorador ela amava igual aquelas coisas que se mostravam pra ela como diferentes então não é pela questão por exemplo da ambição como a gente poderia ler estando numa sociedade capitalista mas é o modo de admiração por coisas que são fora do cotidiano dela e pelas quais ela se apaixona isso eu acho genial também é uma forma de filosofia uma forma de pensamento que também é diferente e por isso que é tão difícil pra gente que tá nessa forma ocidental entender esse outro que a cultura é outra é muito legal a forma como a Clarice constrói isso não sei se responde professora sim sim a Eliana tá fazendo aqui também um comentário e uma pergunta Clarice tem sempre esse olhar comparativo entre a literatura brasileira e a portuguesa tem um outro texto em que trabalho com os contos a troca e a tarefa da Lígia Bojunca Nunes e a biblioteca de Núcia e Maria Cardoso poderia falar um pouco sobre isso Larissa e sobre esse seu olhar comparativo para a literatura ótima pergunta professora Maria Betain obrigada professora seus questionamentos são nos ajudando aqui a manter esse diálogo com esses dois tutelizos trabalhos com certeza eu acho também que é algo que eu até esqueci de comentar antes eu quando eu faço as minhas leituras eu gosto muito de conversar com elas seja escrevendo nas margens seja fazendo fichamentos porque se eu não fizer isso eu simplesmente esqueço se eu simplesmente ler e não conversar com o que eu estou lendo vai passar um mês e eu não vou fazer a menor ideia do que eu li então eu estou sempre fichando conversando nas margens e acaba que com o tempo assistindo também apresentações entre as pessoas lendo textos teóricos acaba vindo essas relações no caso dos textos que a professora Eliana citou por exemplo era um texto da Lígia Boa Jumbo que falava sobre uma menina que ela se consolava escrevendo e que deu para fazer uma relação com o texto da Duskardos também sobre um homem que se consolava lendo e existem inúmeros pontos de contato também acaba que a gente também constrói a leitura quando você lê você escolhe os caminhos de leitura seus então você vai dar foco para aquilo que ajuda o seu argumento então assim da mesma forma como aqui eu consegui mostrar que tem trechos muito parecidos por essa leitura que eu faço nos contos da Clarice Lispector e da Duskardoso acontece o mesmo nos textos da Lígia Boa Jumbo e da Duskardoso no caso desse outro artigo que escrevemos juntos também o professor Eliana então a gente consegue pela escolha da leitura perceber o que se afasta o que se aproxima e é interessante porque nesse caso desse artigo eu até falei que a gente tem a mania de organizar e de selecionar então isso também perpassa até a gente como acadêmicos também a gente faz escolhas a partir de critérios prévios só que a gente tenta ser um pouco mais crítico eu acho que essa é a diferença então eu sempre tento eu acho que surge disso esse olhar comparativo e mesmo porque também a cultura brasileira tendo a presença tão forte da portuguesa visto que os povos portugueses chegaram aqui no Brasil antes de se chamar Brasil quando tinha os povos originários ainda e outros vários povos formaram eu acho que não tem como a gente não fazer essas comparações até por saber que é uma das nossas origens uma das então acaba que é um pouco natural não sei também se eu respondo professor eu estou muito satisfeita com vocês duas parabéns pelas pesquisas mais uma vez e assim eu só tenho a agradecer para a Plipe eu estive em Curitiba faz alguns anos eu não me lembro sou péssima de data eu estive presencial eu estou sentindo falta eu moro em Alagoas e em um dos congressos eu estava lá no Curitiba assistindo presencialmente lá na Universidade Federal na ocasião eu estava ainda no doutorado e estava apresentando o viés do Fichir Ferreira e a poesia de Fernando Pessoa não lembro o ano não me pergunte a data eu sei que foi na Universidade Federal e eu fiquei encantada sair de Alagoas o calor calor aqui do Nordeste e o friozinho de Curitiba foi maravilhoso foi uma semana divina para mim e hoje aqui alguns anos depois já tem mais de 5 anos eu creio alguns anos depois eu nesse congresso mais uma vez participando e me adiando uma mesa e uma mesa de alto nível que vocês me proporcionaram eu só tenho a agradecer se alguém quiser fazer mais algum comentário alguma pergunta agradecer ao Tales muito simpático muito generoso atencioso com a gente e assim eu estava morrendo de medo porque a minha primeira entrada no congresso eu não consegui entrar entrei 20 minutos depois ainda bem que era bem longo assim mas com mais tempo e eu conseguia ainda desfrutar um pouquinho mas depois eu conseguia que essa tecnologia realmente às vezes nos surpreende né então parabéns meninas obrigada professora ali sucesso para vocês nessas nossas jornadas de pesquisa vocês são professores a Larissa e a Cristine não no momento eu estou como bolsista do mestrado com apoio da FAPENIC mas não estou atuando como professora pela questão da bolsa também né estou dedicando 100% para a pesquisa isso é muito bom e também você percebe que você é muito jovem eu que comecei hoje advogada Cristina é eu sou advogada e fiz a graduação em letras concomitante com mestrado em literatura aí terminei ano passado a graduação defendi a dissertação em fevereiro e já engatei no doutorado e estou em transição de carreira nossa que maravilha parabéns pela coragem é muito aí veio a pandemia e bagunçou tudo bagunçou tudo realmente a pandemia bagunçou tudo então obrigada também as meninas que estão assistindo a Ingrid a Andressa a Andréia muito obrigada pela participação quem foi a que participou ali no chat com uma pergunta já estou já perdi aqui o chat mas obrigada a todos vocês tem uma mensagem nova aqui deixa eu ver ah tem sim o interessante é que se Adília Lopes e Angélica Freitas são contemporâneos Clarice Lispector e Dulce Maria Cardoso não são exatamente e vou deixar a minha responder mas ela diz a Cristina em algum momento ela diz que há uma distância fala Cristina aí pra nós eu vi aqui em algum lugar é a distância mais é a cultural territorial né isso ok e o interessante só pra gente finalizar porque se for pra deixar a gente vai que fica amanhã todinha é uma poética que as duas no caso a Larissa ela vai falar do impacto desse ciclo grotesco e o impactante e você você vai falar da questão da sátira e a sensualidade nessa mistura de tradição literária entre o cânode e o contemporâneo como a professora Liane falou lá no início os dois trabalhos eles convergem de alguma forma sim e muito prazeroso e de aprendizado para nós e agora se vocês tiverem imaginado acrescentar professora Liana gostaria de falar ela abriu a câmera a minha internet está muito estável eu estou caindo toda hora para abrir a porta eu ia agradecer a sua mediação professora Maria Bethânia obrigado e o aprendizado de estar aqui desculpe Cristina eu estou te chamando de Cristina eu estou aqui agora que eu dei conta eu e a torcida do Flamengo deve chamar de Cristina eu sou muito distraída em relação aos nomes mas agradecer a sua mediação muito obrigada por você parabenizar Cristina e Larissa posso falar muito de Larissa porque eu não estou suspeito me orientando muito obrigada foi ótima a sua mediação obrigada prazer conhecer quase todos nós Thales mais alguém quer falar? ela só fala quando a gente cutuca Thales pois é mas ótimas perguntas de fato embora tenhamos apenas elas duas a gente ficou no aguardo das outras duas apresentações pra incrementar ainda mais essa manhã de apresentações mas com certeza foi uma troca muito boa tanto que a conversa foi tão boa que a gente vê pela hora embora só tenham sido duas apresentações de fato o diálogo ele é muito bom então em nome da Realiza em nome de toda a organização da Abra Filipe a gente agradece a presença de vocês a professora Maria que muito bem mediou essa sala as meninas pelas ótimas apresentações Cristina e Larissa a professora Eliana e a todos que nos acompanharam então o Abra Filipe vai até sexta-feira continuem conosco continuem conectados e um ótimo dia pra vocês vou finalizar um ótimo dia pra vocês também obrigada bom dia obrigada tchau 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 tchau